Bom dia aí pessoal do canal Rancho Família Boa Receita Estamos aqui na largada da 4º Festival Brasileiro de Remada Aqui na Praia da Aparecida em Santos Então vou mostrar um pouquinho pra vocês a vibe deste lugar Um evento maravilhoso onde você tem crianças, jovens, mulheres Idosos E são várias classes de remada Então você tem OC1, OC2, stand-up, OC6 Então é muita galera, muita gente É um esporte que está no DNA do povo santista E hoje está se espalhando pelo Brasil É um evento muito bacana E aí vou fazer só um pouquinho aqui dos bastidores Essa grande festa acontecendo hoje aqui Na cidade de São Paulo Aí são as prancas Pessoal, você fala assim, eu me empolguei, pô É mentira, então Me empolguei de graça com a cervejinha Vai ter? Vamos lá Pessoal, 5 minutos 5 minutos pra largada, hein galera E aí E aí todas as equipes montando suas barracas Preparando seus equipamentos Um evento Um evento bastante grandioso É sempre bom, né? Ver todo mundo praticando um esporte tão maravilhoso Contato com a natureza, saúde E aí Contato com a natureza, saúde Realmente Uma festa muito bonita É gratificante ver quantos praticantes Desse esporte Que eu amo E as largadas estão sendo aí por bateria De cada modalidade São várias modalidades Então é só pra trazer um pouco Dessa vibe maravilhosa E aí Tranquilo É verdade Um recorde de inscritos Isso mostra Que o esporte fica cada vez mais infundido O esporte que cai Pelo cada vez mais praticante Na década dos anos Tem tudo a ver com a cidade de Santos Por isso que eu soubeu Um grande sucesso, meu irmão Vamos lá, Paulo Temos aqui grandes atletas de novo Internacional Dá pra trazer um pouquinho pra vocês aí? Rogério Melo Almaga Céco Pétimo do Brasileiro Renato Peniche Sofé Respe Blue Grande Pioleiro aí Olha com esse cara aqui E aí mano Quanto você é? Esse é meu grande cunhado Acabamos de vir de uma remada E aí, gostou? Muito bom E o evento aí? Show né cara? É bacana ver né? Eu falo pra você cara Esse esporte tá no DNA dessa cidade Tem tudo pra Pra crescer cada vez mais Maravilhoso Vou mostrar um pouquinho ali mais Das canoas aqui pra galera A largada é aqui embaixo da faixa Pra cima do Córtico A gente quer ver com todos aqui pra largada Mas aqui embaixo Na faixa do Córtico Pra largada Pra paraguante Eso Os caiaques do Oceano As C2 As Canoas Havaianas Os sócios do C6 Já participaram aí da prova E já já a largada de mais uma modalidade Cada modalidade com as suas dificuldades Hoje o vento atrapalhando um pouco Mas não o bastante para tirar a motivação e a energia dessa galera que está em peso aqui na praia A lista da GAPS, a galera que já participou da prova É uma festa É um esporte para a família inteira Reúne os amigos, interage as pessoas E agora aqui mais uma Largada aqui Tem a galera ali Galera do pedal 4 quilômetros Estão indo para a água Não importa Quem chega em primeiro e quem chega por último O importante é isso aí É o momento, é a vibe É a energia Essa é outra modalidade É um remo É um remo deitado É É o momento E aí daqui a pouquinho ainda vai ter a largada da Kits, molechadinha, já influenciada pelos pais, pelos tios, pelos amigos, já envolvida aí com esse esporte tão maravilhoso. Reacionado à história do século XX, foi muito divertido, até o fim de cair na boca, o primeiro campeonato de nada só avaliando, e depois prestou um jeito, que involucrou o equipamento, mudou o material e ajudou a difundir ainda mais o pé do povo, o outro lado de pravesias, equipamentos e papurais. Beleza galera, hoje só pra trazer um pouquinho desse quarto Festival Brasileiro de Remada, aqui da cidade de Santos. Então fica aí galera, mais um evento pra vocês. Um ótimo dia, fiquem com Deus, muitas bênçãos.